Bom dia, bom dia, meu povo. A santa paz de Deus com todos. É do Instagram, você que está trabalhando agora. Deus abençoe o seu dia, a sua semana maravilhosa, com muita saúde, muita paz. E que Deus venha cumprir todo o desejo dos corações de vocês, viu? Agradeço a Deus pela minha família, pela minha esposa maravilhosa que Deus me deu, pelo meu lar de paz. Quem tem paz, irmão, tem tudo. Quem tem Deus, tem tudo. É uma coisa maravilhosa servir a Deus na Terra. Tudo bem com vocês aí? Tudo em paz? Meu povo, hoje eu vim contar pra vocês aqui uma obra. Hoje eu acordei, hoje era 5 horas da manhã. Orei a Deus, Deus colocou uma obra no coração. Lembrei de muitas obras que Deus fez na minha vida. E no meio de muitas obras, Deus me recordou uma obra muito linda que Deus fez na cidade de São Paulo. Irmãos, eu agradeço a Deus que... Na cidade, nós estávamos... Após um culto de jovem, A mocidade me convidou pra almoçar no apartamento E nós estávamos almoçando, irmãos. E todos sabem que eu amo demais a mocidade, amo demais, carrega a mocidade dentro do meu coração. Não só eu, mas minha amada esposa também, de Sênia. Nós amamos demais a mocidade. Sempre que nós podemos, nós estamos juntos com a mocidade. Amamos demais crianças, mocidade, nossos velhinhos. As pessoas que nós amamos demais. As pessoas que não são crentes. Pessoas, sabe? É uma coisa muito linda que Deus colocou dentro dos nossos corações. E almoçando no meu apartamento, junto com aquela mocidade ali, irmãos. Deus me deu o dom da alegria. Glória a Deus por isso. E na hora do almoço, Deus me trouxe um nome na minha mente de André. E eu olhei na mocidade e falei, Mocidade, quem chama André aqui? Tinha muita mocidade. Todo mundo baixou a cabeça, não tinha nenhum André. Aí um moço falou assim, Irmão João, não tem nenhum André aqui não. Aí eu pensei, mas por que será que Deus me trouxe esse nome em frente, Se não tem nenhum André aqui, né? Fiquei ali na comunhão. Eu estava naquela comunhão ali, Levantou um jovem lá no canto da mesa e falou assim, Irmão João, tinha um tal de André aí? Irmãos, olha o perigo. Olha o perigo que tem esse negócio que tinha. Eu ouvi falar. Cuidado com isso, irmãos. Tinha um tal de André que andava com nós. Mas falaram pra nós os negócios dele aí. Ele sumiu, desapareceu. Olha o perigo de novo aí, meu povo. Olha o perigo aí, gente. Olha o perigo do... Falaram pra nós. Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer. Falaram pra nós. Quando falou assim, falaram pra nós. Umas coisas do André. E ele sumiu, irmão. Desapareceu. Nunca mais nós vimos ele. Irmão, vocês acreditam? Naquele momento eu perdi a fome. Aleluia, Senhor. Perdi a fome. Perdi a fome. E Deus falou comigo assim, Vai visitar o André. E eu falei, quem sabe onde mora esse moço por nome de André? Aí, um moço falou assim, Acho que ele tá morando em tal lugar ainda. Eu falei assim, então vamos lá. E, irmãos, agradeço. Agradeço ali todos parados de comer naquele momento. Porque tem coisa que tem que ser na hora, irmãos. Tem visita que tem que fazer na hora. Tem laço que tem que ser cortado na hora, irmãos. E descemos aquele apartamento ali, irmãos. Uns foram de carona, outros foram nos carros. Todo mundo ali na comunhão ali. E levaram nós num bairro muito simples, em São Paulo. Muito simples, irmãos. E quando eu cheguei ali, alguém disse, Olha, o André morava aí. Não sei se ele mora, mas aí um portão velho, irmão. Glória a Deus. Num portão velho. E eu olhei num buraco do portão e comecei a gritar, André! Ô, Andrezinho! Aí alguém dizia atrás de mim assim, Não adianta, João. Ele não vai sair. Ele não é mais crente. Falaram umas coisas dele pra nós aí. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Que falaram pra nós. Eu ouvi dizer. Tomar muito cuidado com isso. Irmãos, e você vai entender como que o amor, ele corta qualquer laço, irmão. Resgata a alma também. Eu aprendi que o amor, ele resgata a alma, irmãos. Glória a Deus nas alturas. E eu comecei a chamar, André! Andrezinho! E alguém tornava dizer, Não adianta chamar, ele não vai sair. Ele não é mais crente. E eu continuei chamando. Chamando, André! Andrezinho! André! Andrezinho! Irmãos, quando eu fui pra entrar no carro, uma voz falou comigo, Meu servo, fala isso e isso pra ele. Irmãos, toda honra, toda glória, Deus pertence. Tem crente, irmão, que Deus confia nele ainda. Mas tem muito que não dá mais pra confiar nele. Tem crente que se corrompe, troca Deus por tantas coisas, irmão. Não troca esse Deus por nada. Não venda, não se venda, não se troca esse Deus por nada. E uma alegria tomou meu coração. Eu voltei de novo no buraco daquele portão e gritei. Falei, ô Andrezinho, aqui é o irmão João Paulo. Eu vim de tão longe, eu só queria cantar um hino pra você. E quando eu olhei de novo, aleluia, lá de dentro saiu um moço magrinho, aleluia, pálido, com barbinha no rosto, muito magro, aleluia. Eu vim descalço, ele veio, cabisbaixa. Quando ele abriu o portão, ele olhou pra mim e falou, Você é o irmão João Paulo? Aleluia. Eu disse, eu sou o irmão João Paulo, eu vim pra cantar um hino pra você de tão longe. Aí ele baixou a cabeça e ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, a mocidade já foi entrando, irmão. Já fui abraçando ele, as moças, saudando ele na comunhão, os moços saudando ele com o ósseo santo, abraçando ele. Aleluia. E eu vi uma porta aberta na minha frente, eu fui entrando com o meu violão na mão. Quando eu fui entrando naquela porta, ele pulou na minha frente e falou, Não, irmão João, não é aqui que eu moro. Aqui mora meu pai. Pede pra mocidade falar baixo, porque o meu pai não gosta de crente. Aqui mora meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro naquele quartinho ali do lado. Tinha um quartinho do lado, muito simples. Aleluia, Senhor. Quando, aleluia, ele falou assim, Mocidade, fala baixo, meu pai não gosta de crente. Viu, irmão João Paulo? Quando eu me batizei, meu pai falou, a partir de hoje, você não é mais o meu filho. Minha mãe falou, não faço mais comida pra você. A minha irmã falou, não lavo mais roupa pra você, porque aqui nós não gostamos de crente. Irmãos, e ali nós fomos em direção àquele quarto. Irmãos, e quando nós fomos na direção daquele quartinho, simples, irmãos, quando nós fomos entrando ali, glória a Deus nas alturas, o Andrezinho pulou de novo na frente, falou, irmão João, antes de vocês entrarem aqui, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, conta, filho, conta logo. Ele falou, olha, hoje de manhã, eu acordei nessa manhã de domingo, e orei, pela última vez eu orei. E quando eu levantei da oração, uma voz maligna falou no meu ouvido, André, você não tá vendo que a mocidade não te ama, o teu cooperador de jovens não te ama, ninguém gosta de você, seus pais não te amam mais, ninguém gosta de você. André, faz uma coisa, vai no depósito, o depósito fecha meio dia, compra um acordo, se mata, você não é importante, você não tá vendo, você tá esquecido pela mocidade, você tá esquecido pelo cooperador de jovens, ninguém gosta de você, se mata. E eu falei, o que aconteceu, Andrezinho? Aí ele começou a chorar, a mocidade chorava, glória a Deus nas alturas, ele falou assim, eu fui no depósito, comprei uma cordinha, e eu falei, me dá licença, quando eu falei, me dá licença, irmãos, que eu entrei dentro daquele quartinho, junto com a mocidade, quando eu fui entrando naquele quartinho, irmão, junto com a mocidade, o Andrezinho tornou falar mais algo, que mexeu dentro do meu coração, e ele falou assim, irmão João, e quando eu levantei da oração, eu falei com Deus, eu falei, ah, meu senhor, que saudade, quando a mocidade me convidava, para as reuniões da mocidade, os cultos de jovem, quando a mocidade me convidava, para fazer visita, e uma voz falava para mim, não adianta, André, levantaram tanta calúnia na tua vida, tantas mentiras, irmão João, falaram tanta mentira de mim, e hoje, eu falei, dá licença, falei, dá licença Andrezinho, eu fui entrando, irmãos, quando nós entramos, eu vi uma cena, que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, e nem aquela mocidade também, dá licença Andrezinho, quando eu entrei, irmãos, uma corda pendurada, uma lata de tinta no chão, e um laço preparado, para o Andrezinho se matar enforcado, glória a Deus nas alturas, todos que olhavam naquela corda, sentiam a presença de Deus, Deus visitava na linguagem, a valentia, o dom de expulsar demônio, o dom da cura, caía naquela mocidade, naquela tarde, eu me lembro, Andrezinho caiu de joelho, Deus envolveu a linguagem dele, foi um alarido muito forte, muito grande, aleluia, o Senhor, o povo chorava, manifestando a linguagem, Deus selando a alma com a promessa, aquele barulho foi tão forte, que o pai do Andrezinho, entrou naquele quarto, gritando, um homem bravo, baixinho, o que está acontecendo aqui? Aleluia, quando ele estava bravo, Deus me tomava, por grande misericórdia, na valentia do céu, apontei para aquele homem, aí falei, olha homem, o diabo ia matar o seu filho agora, o homem olhando para o seu filho, Andrezinho, abraçou o filho dele de joelho no chão, chorava e dizia, meu filho, o papai te ama, volta para casa, de repente, a mãe dele entrou chorando também, entrou chorando, e falou, o que está acontecendo aqui? Quando eu vi o pai abraçado com o filho, a mãe também abraçou com o filho, e falou, filho, a mãe te ama, volta para casa, o teu quartinho está lá ainda, de repente, a irmã dele entrou, e falou, a tata te ama, a tata te ama, viu, volta para casa, nós te amamos, irmão, resumindo, o amor entrou naquela casa, Deus cortou o laço do adversário, eu quero te contar uma coisa, irmãos, glória a Deus, naquele mesmo dia, foi toda a família congregar, e Deus fez essa grande obra, eu quero te contar uma coisa, se tem uma coisa que mata o ser humano, é um membro menor do nosso corpo, chamado língua, tomemos cuidado com a nossa língua, usemos a língua para falar a linguagem dos anjos, para falar do amor, para falar da caridade, para contar a obra, Deus me trouxe em frente, irmão, essa parte dessa obra, Deus me trouxe aqui agora, essa parte da, tomamos cuidado com a nossa língua, eu estou nessa graça para entrar no céu, eu acredito que você também está nessa graça, sofrendo para entrar no céu, eu já vi muitos, serem enterrados vivos, e quase me enterraram vivo, quase me enterraram vivo, se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, eu não estaria aqui hoje para contar, história, não estaria aqui hoje para glorificar o nome de Deus, tomemos cuidado com a nossa língua, irmãos, a língua ela tem uma força, para lançar o ser humano no inferno, temos que tomar muito cuidado com isso, guarda esse ensinamento, foi Deus que colocou isso dentro do meu coração, hoje, 5 horas da manhã, hoje eu orei, e Deus me trazia algo, acho que cerca de, crente fofoqueiro, crente mexeriqueiro, crente invejoso, crente que deseja o mal, crente que só ele quer o bem para ele, o próximo, o próximo ele não está nem aí, tomemos cuidado conosco, irmão, aprenda a sentir a dor do seu próximo, eu aprendi a sentir a dor do meu próximo, gente, se eu contar para vocês, o que eu já passei nessa vida, meu Deus do céu, não vamos ficar aqui, vai travar esse celular aqui, de tanta história, que eu vou gravar para vocês aqui, as guerras que eu já enfrentei, o tanto de gigante, que eu já saí no braço com ele, saí no braço com o gigante, irmão, espiritualmente dizendo, espiritualmente falando, meu povo, gente que pulou do nosso barco, é tanta coisa que já aconteceu, mas é importante que o Senhor Jesus, sempre esteve comigo, glória a Deus por isso, sempre esteve contigo também, glória a Deus, então, finalizando aqui essa história, a palavra certa é amor, hoje, estou muito feliz hoje, Deus me deu a graça, de ser vovô, pela segunda vez, gente, estou muito feliz, Deus me deu dois lindos netos, quem lembra da minha filha, que cantava comigo, você chorou, quando as portas se fechou em sua vida, ela está bem, viu, graças a Deus, está muito bem, casada, me deu dois lindos netos, irmãos, e graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus pelo meu lar de paz, hoje, irmão, eu não tenho um céu para dar para ninguém, irmão, você também não tem, nós temos somente que orar uns pelos outros, vamos orar, meu povo. E para quem conhece o irmão João Paulo, sabe que eu tenho quatro lindas filhas, irmãos, eu nunca falei das minhas filhas aqui, nas redes sociais, até porque, para guardar a imagem das minhas filhas, elas não gostam muito de redes sociais, não é youtuber também, e eu também estou chegando agora, nesse negócio de tal, de Instagram, para nós é tudo novo, eu e minha esposa que abrimos esse Instagram para trabalho, vocês sabem disso aí, é só para trabalho, e sempre o povo faz algumas perguntas para a gente, e tem uns que não faz pergunta, mas fica pensando lá no coração, e as filhas do irmão João Paulo, por onde anda? Então, estou logo dizendo para vocês aqui, minhas filhas estão bem, tenho quatro lindas filhas, nenhuma serve a Deus, mas tem promessa, promessas grandes na cabeça delas, Deus vai chamar nas águas, promessas de organistas, então, ficamos no aguardo, as demais coisas entregaremos nas mãos de Deus, está certo meu povo, Deus seja louvado!